No último vídeo E agora continuamos Vem aqui Vem lá Lach Acho que ainda estamos curtos Vamos continuar procurando Vem aqui Não está no lixo Não está no lixo Não está no lixo Mas eu posso salvar pelo menos Mas eu posso salvar pelo menos Não Não podemos sair O pequeno Chef ainda precisa de nossa ajuda Está bem meu Eu não sei onde é que está Hum O pequeno Chef precisa de mais ingredientes É melhor manter um olho Você acha que eles vão usar isso? Oh meu Deus É muito bom Sim E não dá mais? Não Portanto já temos dois né Ainda assim temos que andar a procurar estas coisas Estas são capazes de ser as missões mais fatelas É muito para acida Yeah E ainda as puts no giro Mais uma tinta É muito bom E assim Vamos dar uma bachada É muito bom Lá É muito bom E é muito bom É mesmo só no cesto de fruta, não é? Aqui já está tudo Aqui à volta Aqui foi perigoso e aqui manda as pessoas Olha aqui um baú Quatro, temos quatro, faltam-nos cinco Não quer saltar mais? Ok Vamos a este prédio Talvez tenha alguma coisa E aqui? Não E aqui? Estou começando a ficar hungry Mas isto é de ser tarde Já estivemos aqui, não já? Acho que sim Ah não, aqui ainda não Falta dois De parte disso Hummm Não podemos sair, o pequeno Chef ainda precisa de nossa ajuda Se eu não estou a sair, eu estou à procura E a partir barris Fónix, meu Aqui eu já parti Hummm Olha, eu já não sei onde ir Olha, eu já não sei onde ir Hummm Hummm Não encontro mais Não encontro mais Há falta esvados e tal Um esvado é doce, hum? Novidade Que novidade Oh man E ai que eles mataram-se, Wtf Vamos lá Lads, precisas de escravizar alguns ingredientes Mas acho que só tenho 7 porque não encontro mais. Falta-me um. Está aqui o outro. O encontrei. Perfeito. Ela é complicada, não é? O que é que ele vai fazer com isto tudo? É bom que seja algo doce. Ei, galera! Heiner! Olet! Ei, boss! Posters com o trabalho? Ei, bom trabalho, filhos! Vocês trabalham aqui no Bistro? Ah, não é? Ele nos corta trabalho com essas posters. O Mcduck está em uma espécie de film festivale no bairro. Legal, não é? Oh, Sora. Pegue o telefone para o poste. Ok. Você acabou de baixar um jogo de promo para o filme. Você pode prová-lo depois. Você vai fazer isso com essas coisas? Claro! Claro, senhor! Provide um pouco de entretenimento. E então, dê as pessoas um bom lugar para relaxar. Como o meu Bistro aqui. Eles vão todos estar felizes e hungry. E felizes de gastar o seu dinheiro. Bem-vindo. Bem-vindo. É só pensar em dinheiro. É claro que ela é Cami. Eu sempre me pergunto como ele mantém os clientes vindo para os seus negócios de novo e de novo. Oh, sim. Eu não sou de negócio. Mas eu certamente não queria ser um dos companheiros do Uncle Scrooge. Sério? Sim. Oh, certo! Eu preciso te ensinar. Por que? Bem, essas coisas estranhas e pesquisitas podem voltar para mais. Então, deixe-se nos pés. Claro. Mas não temos vocês para cuidar deles para nós? Você tem que sair de novo? Sim. É um trabalho! Mas definitivamente vamos voltar. Quando você vai descer? Desculpa. Me faça um favor. Bem, o que é? Não faça isso demais. Eu sei como a Roxas se sente. Para ser perdido. Mas Donald e Goofy... Kairi... Me trouxeram de volta por desejar com todos os seus corpos. Então, eu esperava que os três de vocês fariam o mesmo. E desejar para a Roxas. O que? É isso? Isso não é um favor. Nós todos desejamos. Eu desejo. Sim. Eu e Pence também. Obrigado. Obrigado. Se não resulta assim, meu. Vocês nem conheceram o Roxas. Como é que eles vão conseguir fazer isso? Não. 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 Se você consegue fazer isso. Não. Se ele avançar do caminho que nós levamos, nós destruirámos ele. Mas, nesse caso, nós precisamos encontrarmos outro vessel. Isso é por isso que nunca temos apenas um ferro no fogo. Hmm. A classic kingdom game. You can play it on gummy form. Não. Eu não sei. Eu não sou um minuto. Eu não sou de jogar. Então, estou ok. Uma nova que blande? Nós trouxemos alguns ingredientes. A comida ainda está pronta? Ele não começou? Espera! Ei! Ei! Oh não! Oh! Uau! O que você... Você vai fazer-me cozinhar? Inscreva-se os ingredientes. Quick and safe to you. Rapidly tilt. Chop. Ok. Holy shit. A sério? Ok! Nós fizemos! Minigame. Pronto, era só isto então. Vamos fazer... Vamos fazer estes que podemos. Pelo menos já fica aí. Ok! Usa o Pepe Green to season style between... Ok. Ah, parece que é fácil. Oh, não! Eu pensei que era para fazer rápido. Desculpa. A culpa não é minha. Eu juro. Vamos fazer outra vez. Oh, não! Desculpa. Oh, não! Desculpa. Ok! Nós fizemos! Easy peasy. As coisas que uma pessoa faz nestes jogos. Agora vamos fazer este... Sobremesa. Vamos fazer uma sobremesa. Ok. Analógicos. Lanta É de fato. Muito Mysterio. Antes de abrir um ovo tem ciência. Nós usamos ! Sim, abriste um ovo. Uh, tem um bom respeito. Vamos fazer outro. Isto é o que? Perfect Flambe. Tilt analogica esquerda em circles. E assim que tiver... Certo. Ok. 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 Ah, isto nós temos que fazer de todas. Ah, o futuro da Bistola está olhando brilhante. As novas receitas são uma espécie. Esses ingredientes de vós devem ter realmente alcançado de pequenos chefes em torno. Próximo estará procurando os clientes. Continua o bom trabalho. Obrigado. Temos que tentar. Certo, pequeno chef? Agora manda o ring. Portanto, nós temos que fazer isto tudo. Está bem. Temos é que ir buscar mais ingredientes. My friends are my power. Olha. Sora and Roxas. Donald and Goofy. Hashtag all for one. Hashtag one for all. Quem é que meteu isso? Hum? Quer dizer, eles foram buscar o post. Agora sabem quem eu fiz. A sério? Ok. Vocês é que sabem. Eu sou o comando. Agora. Aqui eu posso comer. Está bem. Isto. Fica para sempre ou como é? Vou comer isto tudo. É isso mesmo. Pode-te salvar como favorito. Pronto. Ah, isto só vai durar de meia hora. Ops. Equipamento. Sora. Oh, eu posso pôr aqui mais uma chave. Shooting Star. Agora temos três. Armadura. Nada. Acessórios. Este é o quê? Strength, Magic and Maximum. Coisa. Se calhar é este que eu vou meter para o meu. Ah, este que eu vou pôr para o meu. Perfeito. Posso pôr isto. Vamos aqui ao Donald. Algo que dê magia. Pumba. Vemos aqui ao Goofy. Pumba. Ya. Siga. Acho que está tudo. Explore ao mundo. É isso mesmo que vamos fazer. Sim. Sim. Vamos lá. Vamos aqui. Ok. Pronto. Podemos ir logo direto ao Bistro. Deixem-me só ver que horas são. 10 horas. 11 horas. Ainda dá para visitar mais o mundo. Eu espero que eu. Não sei qual, mas dá. Não sei qual, mas dá. Isso é verdade. Não mais esperando para você voltar de suas aventuras. Eu quero sair lá e fazer minha parte para ajudar. Merlin usou sua magia para nos trazer para um lugar onde o tempo não importa. Nós podemos levar o tempo que precisamos para completar nosso treinamento. Ele é um fantástico. Oh, e por nós eu quero dizer eu e Lee. Ele é realmente desculpado por todos os problemas que ele causou. Eu lhe disse que é tudo bem, mas ele não vai parar de desculpar. Eu admito que eu estava um pouco medo dele na primeira vez, mas eu consegui conhecê-lo melhor. Tudo que ele sempre queria era ajudar a seu amigo. Honestamente, é difícil não gostar dele. Todos os dias e depois eu vejo ele olhando para mim. Quando eu pergunto o que está errado, ele diz... Eu não sei. Eu acho que estou esquecendo algo. Não sei o que. Sorra, eu acho que pode ter algo a ver com você. Sua jornada é tudo para ajudar as pessoas. Algumas que você nunca conheceu antes. E algumas, como Lee, que você tem. Eles estão todos contando com você. Eu não sei. Não será fácil. Mas eu espero que você permaneça a feliz e alegre que eu conheço. Não há um coração que seu sorriso não pode chegar. E aí? O que você está acontecendo? O que? Nada. Desculpe. Lee... O que? Eu sou... Uma mensagem? Sim Para Sora? Tecnicamente, sim Mas eu não vou enviar É mais para mim Pergunte a Merlin Ele vai enviar para você Sim, mas é tudo bem Eu só gosto de falar com Sora Mesmo se está no papel Ah, ok Oh Aqui Ice-cream? Sério? Sim, eu pedi a Merlin para pegar isso Você sabe Nós fizemos dois summoning Keyblades Tem que celebrar Você é muito caro, Leon Não Não O que? Não, nada Eu só... Você está tentando lembrar o que você esqueceu? Bem, eu... Sim 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 Então amanhã Você e eu no ring Você está pronto? Claro Não se calma, Lee O que você acha? Não se calma 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 Algo em meus olhos. Lee. Eu vou ir. Desculpe. Ok, mas não deixe de me desculpar. Ok. Em uma condição. O que? Me chamar Axel de agora. Vamos lá. Ficou? Memorizado? Sim. Ok, Axel. Então, esse é o lugar. O lugar que a Aqua caiu no reino da escuridão, depois que ela saiu para salvar Terra. Sim. Ela disse que ele estava se tornando estranho. Estranho como exatamente? Ela sentiu a escuridão em ela. E... Elas acabaram se tornando em uma grande luta. Sim. E no após ação, os dois deles desapareceram. Na mesma hora, os guardes encontram um estranho com o cabelo branco, ficando inconsciente aqui na escuridão. Um homem que se chamava Xehanort. Ansem, o jovem, pegou o estranho. Mas isso foi um erro. Xehanort perdoou seu mestre, rouxou sua pesquisa, e, junto com seus companheiros aprentes, separou seu coração do seu corpo. Xehanort. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, e viajou para o passado para dar as suas jovens instruções. Ele até, brevemente, tinha controle de você. Seu corpo vazio permaneceu no presente, pegou o nome Xemnas, e fundou Organização 13. O seu objetivo era preparar 13 vasos para Xehanort's heart. until we put an end to the Organization. Mas, ao mesmo tempo, o jovem Xehanort estava visitando o futuro para escolher 13 vasos de sua própria. Hearts com fortaleza com ele para começar uma nova Organização. A verdadeira Organização 13. E agora eles estão procurando uma luta com nós. Mas o que aconteceu com Terra? Eu pensava que você disse que Aqua salvou ele. Sim, ela conseguiu. O problema é que nós não nos notamos. Você lembra o final do marco da Mastery? Quando o Master Xehanort fez o seu grande retorno? Esse é o Xehanort que eu lembro. Ele já era um velho velho. Mas como você explica que Ansem e Xemnas são semelhantes e semelhantes? Não é estranho como se olham jovem? Por que eles não são velhos? É porque Xehanort estava usando um corpo diferente quando o split aconteceu. Esse cara do português que eu mencionei? Não era apenas algum estranho que Ansem e Xehanort pegou sob o seu vinho. Era o jovem jovem que o corpo o Master Xehanort possui. Sim, o Master Xehanort nos disse que um outro no nosso listo perguntei a ele. Ele estava falando sobre Terra. Acontece que Aqua salvou mais do que apenas seu amigo aquele dia. Ok, mas o Master Xehanort é um velho novo agora. Onde foi o corpo da Terra? Onde foi o corpo da Terra? É porque o Master Xehanort está coletando os vesseles. Ele acreditava que tenha duas das nossas sete luzes. Nós recebemos a Sora de volta mas Terra deve ainda estar no lado de Xehanort. Ele está com a Organização 13? Nós deveríamos avisar a Sora. Sim! E a Merlin também! Sim. história mas já me estou a perder. Ei Sora! Eu tenho um tip para você! Ok. Daqui podes ir para novos mundos. Se estiveres... para criar o ship... Uh! Ok. Boa, boa, boa. Certo. Portanto, eu agora posso editar a nossa nave. Becane. Eu queria... pegar numa nave. Não. Não. Por que nada disto, meu? Eu faço isso depois. Agora não. Tá bom. Ah... Vamos embarcar. E agora temos que escolher. Ok. Ah... Twilight Town. Não. Olympus. Não. Kingdom of Corona. Não. Não sei onde. Ah é o... Ah é o... Não. Não sei. Ok. Vamos aqui ao... Toy Box. Eu acho que sei por onde é que vamos. E é mesmo para aí que eu quero ir. Ops. Espera, 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 espera. Yes! Vamos lá. Yes! Ah... Finalmente. Agora tem... Oh, God. Mais um boss. Bem, as palmasas têm menos vida. Agora, agora eu destralho os braços. Eu vou presumir que este robô faça parte do mundo que nós vamos, porque ele parece um boneco. um at 홈 e o leitador à mulher. Que brilhadora! Um... 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 Um. Um... 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 Ah, eu quando largo o botão de disparar, ele manda estes raios, depois de fazer o O.K., não sabia. Uma espécie de mísseis. Isso é mais rápido assim. É só ficar com o dedo e o argar. Um, Zé. Deve estar. Acabando de ir para o mundo. B. É. A fatela. B é a fatela. Certo. Olha o nível 11. Passamos 7 a 11. Tchau. Tchau. Tchau.